Música Olá, bem-vindos ao Aluno em Destaque, o novo programa da TV Univap que vai conversar um pouquinho com os alunos da nossa universidade. O mais legal de faculdade é que você conhece gente que está envolvida com vários tipos de atividades, seja no esporte, na música, no teatro, na moda. E hoje a gente conversa com um cara que não é só um aluno de rádio e TV, ele também é rapper. O nome dele é Fabiano Rodrigues, mas muita gente conhece ele por tubaína. Música Tubaína, tudo bem? Tudo bem. Por que Tubaína? Como surgiu esse apelido? Esse apelido surgiu na época que eu andava de skate o dia inteiro e como eu não bebo, a gente sempre voltava depois do rolê, parava no bar de um pai e um camarada e todo mundo comprava uma cerveja para tomar e eu não bebo, pegava um refrigerante. Aí os mais velhos chegavam, começavam a me chamar de Tubaína e pegou o apelido. Entendi. E fala um pouco assim da sua rotina para a gente, porque tem show, tem clipe, tem gravação, tem que ter inspiração. E depois de faculdade, trabalho, como é que você concilia tudo na sua vida? É bem difícil, agora está bem puxado, né? Eu procuro sempre depois que eu chego da faculdade, dar uma atenção ali para as letras, fazer os CDs. Eu tenho também uma galera que me auxilia para responder e-mails, fechar shows e tal. Eu fico mais na parte criativa da coisa. Então é assim, é corrido, mas a gente dá um jeito de dar conta. Me fala uma coisa, aqui a gente está com seus dois CDs, né? Então a gente tem esse aqui que é de que ano? 2010. 2010 e esse? De 2011, finalzinho, dezembro. Legal. Então esse aqui é de 2011, chama a mais ou menos uma hora da capital, né? E me fala assim, o que você conseguiu hoje, até hoje, conquistar como rapper? A gente já tem, além desses dois CDs, também tem três videoclipes na rua. Um deles já foi para a MTV, ficou uns meses passando lá na MTV. E a gente agora está engrenando mais, fechando mais shows, está tendo bastante seguidores. A fanpage do Facebook lá está bombando também. Ai, que bom. Ai, que legal. É legal saber que na faculdade a gente tem pessoas que têm esse fim musical, é bem da hora. Então me fala uma coisa, foi a sua história com a música que te ajudou a escolher o curso de rádio e TV? Na verdade foi, porque assim, eu comecei com a música, como eu queria fazer meus próprios videoclipes, minha própria edição de música, eu não tinha uma grana a mais para pagar alguém para fazer isso para mim. Por necessidade eu acabei fazendo videoaula na internet, aprendendo a mexer com áudio e com vídeo. Aí eu acho que eu consegui adquirir uma profissão nova, através da necessidade que eu tinha para fazer meu som virar. Aí eu acabei escolhendo rádio e TV por causa disso. Ai, que legal. Que legal. Gente, então a gente vai terminar por aqui, tá? Tuba, sucesso na sua vida, que tudo dê certo para você. E como que o pessoal de casa pode se achegar, pode entrar em contato com você? Então, tem o nosso site www.tubainarap.com, lá tem nosso contato para show, lá tem videoclipe, lá tem os CDs para baixar, de graça. É só entrar e vai ter acesso ao nosso trabalho. Da hora. Então galera, é isso aí, a gente se despede hoje ao som de Tubaína. Tchau! Tchau! Tchau!